Muito obrigada, senhor presidente. Muito boa noite a todos os presentes no plenário, quem nos acompanha em casa, quem nos ouve pela Rádio Niara, pelo Facebook da TV Câmara. Muito boa noite, Aradaquara. Não poderia deixar de aqui parabenizar também a vereadora Juliana Damos pelo transcurso do seu aniversário. Parabéns, vereadora. Sabe que tem a minha admiração nesta casa. Não poderia deixar de parabenizá-la novamente. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa semana. Aí estão nossas redes sociais. Vocês podem ter acesso a tudo o que nós fazemos em tempo real pelo Instagram e também no Facebook. No final do dia, a gente coloca a prestação de contas diária no Facebook também. Temos muitas fotos das atividades no Flickr. Também temos as sessões ordinárias, extraordinárias na TV Câmara, no canal lá no YouTube. Temos o Twitter e o WhatsApp do mandato, 98221-5417. São os meios que vocês podem nos contatar, acompanhar o nosso trabalho, o trabalho do nosso mandato, mandar críticas, sugestões do que nós podemos fazer no mandato. Bom, vamos lá. Nós tivemos, nesta última semana, a tradicional reunião com todos os vereadores, e logo após, a reunião da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Vocês sabem que a Comissão de Justiça recebe todos os projetos, tanto propostos por esta casa, também pela Prefeitura Municipal. Então, nós nos reunimos, eu, Cabo Magal, e o vereador José Carlos Portzani, todas as semanas, às sextas-feiras, para, então, discutir esses projetos e analisar a legalidade de cada um deles. Vamos passar para os destaques. Nós, participei do ato de assinatura e sanção dos dois projetos nossos aqui da Câmara, tanto o projeto de transição de governo e também o projeto de acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Nesta ocasião, nós tivemos o administrador público também, o Guilherme, participando do ato de sanção, e nós ficamos extremamente felizes por termos aí dois projetos nossos, um por via de indicação, o outro, legislação aprovada nesta casa também, sancionados na data, que ficamos muito felizes, e por isso já estar valendo para a nossa cidade de Araraquara, nosso trabalho dando resultado para a cidade de Araraquara. Na mesma ocasião, esteve lá também o Cabo Magalverre, também sancionando o projeto de lei de sua autoria, que fala sobre a vigilância 24 horas nos bancos, buscando maior segurança dos munícipes araraquarenses. Próximo slide, por favor. Nós tivemos também aqui nesta casa, a reunião com a Comissão do Inter Diversidade e gestores municipais, nós estávamos aí, então, discutindo o combate ao racismo, à LGBTfobia e ao machismo dentro dos Jogos Universitários. Todos nós sabemos que os Jogos Universitários do Inter Araraquara vão receber este ano de 18 a 20 mil alunos, de 18 a 20 mil estudantes, e nós estávamos, então, dialogando com os gestores municipais para buscar, então, inibir situações de abuso, de violência, e também, caso ocorra alguma situação dessas, como a gente encaminhar. Então, nessa ocasião, quero agradecer imensamente a Thalita Evangelista, também o Lucas, o Vinícius, que estiveram aqui conosco falando um pouquinho sobre como será essa tenda de acolhimento. Vocês podem também acessar, no site da Câmara Municipal de Araraquara, a matéria que fala um pouco melhor sobre como será essa tenda de acolhimento nos Jogos Inter Araraquara. No próximo slide, por favor. Hoje eu tive a honra de participar da premiação do 16º Concentrans, a Concentração de Trânsito aqui de Araraquara. Foram dezenas de alunos premiados com tablets, os professores também receberam rádios. Eu quero, nessa oportunidade, parabenizar a Dolores e toda a equipe da Coordenadoria de Trânsito, bem como o Alexandre, da Secretaria da Educação, que representou no ato a Clélia. Também estive, nesse momento, com o Damiano, parabenizando, então, todas as escolas envolvidas no Concentrans. Foram dezenas de alunos premiados e são alunos que, então, serão multiplicadores do que eles receberam como educação de trânsito. Então, respeitar os pedestres, respeitar a sinalização de trânsito, tenho certeza que nós teremos aí uma geração de araraquarenses que respeitarão muito mais o trânsito da nossa cidade. Agora eu quero falar um pouco com vocês de dois orgulhos nossos, orgulhos tanto nacional quanto municipal. Nós temos aí uma foto da querida Marta, que foi eleita agora pela sexta vez a melhor jogadora do mundo. E ela passou, então, o Cristiano Ronaldo, ela passou o Messi, e muito pouco vai ser falado a respeito, muito pouco vai ser noticiado. Então, eu trouxe hoje para a nossa tribuna duas mulheres que efetivamente mostram que nós, mulheres, podemos ocupar qualquer espaço que nós queremos. Então, eu quero, nessa oportunidade, parabenizar a jogadora Marta. Quero dizer que ela é um grande orgulho para a nação brasileira e dizer também que o trabalho dela nos inspira. Nós temos aqui em Araraquara nossas guerreiras grenás, que também foram campeãs da Libertadores da América. também muito pouco noticiado, mas as mulheres, com certeza, dão um show no futebol. E a outra, que é Araraquarense, inclusive, a Livinha Souza, que finalizou a australiana Alex Chambers no primeiro round aí na luta do MMA. A Livinha também já é reconhecida como as melhores do peso palha, do MMA. Uma Araraquarense que, então, de dez lutas, tem nove vitórias, uma por nocaute, também apenas uma derrota e também por definição. Então, parabenizar essa Araraquarense, dizer que é mais uma mulher de luta, uma mulher com força, que nos mostra que nós, mulheres, podemos ocupar, sim, o espaço que nós queremos na sociedade. Então, o nosso orgulho, a nossa gratidão para a Marta e para a Livinha nesta noite. Próximo slide, por favor. Quero convidar todos vocês, todas e todos, que estão nos acompanhando em casa e pela Rádio Niara, para a audiência pública sobre a reforma do ensino médio e a base nacional comum. Essa atividade, essa audiência pública, foi uma organização com os professores, em parceria com o nosso gabinete, que querem discutir, então, essa reforma do ensino médio. A nossa audiência será no dia 27 do nove, na quinta-feira, às 19 horas, aqui no plenário da Câmara Municipal. Como sempre, nós transmitiremos essa atividade também ao vivo. E aí o Bonholi está tirando uma foto, espero que ele fale sobre a nossa atividade nas rádios da cidade. É muito importante nós discutirmos a situação da educação, não só em Araraquara, mas o que se pretende fazer, educação de ensino médio à distância, uma série de outras coisas que se chama de reforma, mas irá, com certeza, onerar aí os estudantes. Mais um minuto, senhor presidente. O senhorita tem direito? Nós temos que discutir essas questões. Quero dizer para vocês que nós ficamos à inteira disposição. Vou repetir as nossas redes sociais para que vocês consigam acompanhar nosso trabalho na integralidade. Prestação de contas em tempo real no Instagram, no arroba Tainara Faria 13. Também ficamos ligadas no WhatsApp do mandato, instituído desde o primeiro dia de mandato, que é o 98221-5417. Temos diversas fotos das nossas atividades no Flickr, no Facebook. Também temos o Twitter. Temos nossa página, mas a página que realmente mostra o nosso trabalho é a página da TV Câmara, no YouTube, onde nós temos as sessões ordinárias, as sessões extraordinárias e também as audiências públicas e as atividades que ocorrem aqui na Câmara. Nessa oportunidade, então, eu quero agradecer a atenção de todos e dizer que nós ficamos à disposição. Uma boa semana.